Música Oi gente, tudo bem? Chegou mais um sábado aqui no canal, depois daquela série de receitas de bolos tipo Sodiê Hoje eu trouxe as receitas natalinas, me pediram tanto, Cris, você não vai fazer receita de natal? Claro que eu vou fazer gente, olha eu aqui, estou a caráter Hoje nós vamos fazer uma receita de brownie Tony É uma mistura de brownie com gostinho de panetone que vai representar o meu natal e acredito que o seu também Tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber Hoje eu vou fazer essa receita especial com as frutas de época, então bora lá comigo Eu separei a minha panela de arroz, eu costumo dizer que ela serve pra tudo, menos pra fazer arroz Eu vou colocar o chocolate Esse chocolate é nobre, tá? Não é chocolate fracionado Vou colocar a minha manteiga, eu estou usando manteiga, não estou usando margarina O sabor do brownie fica mil vezes melhor A textura fica com cara de brownie mesmo, tá? E agora eu vou ligar e vou deixar ele derreter todo esse chocolate aqui Eu troquei de lado, gente, por quê? Porque aqui está mais claro, o tempo se fechou E está escuro a cozinha Aqui por enquanto só a manteiga com o chocolate Agora aqui, ó, já está completamente derretido Eu vou colocar os meus ovos Nesse caso eu vou usar o fuê, tá? É fácil pra misturar Olha, já coloquei os ovos, já bati Agora eu venho com a minha essência de panetone Vou colocar uma colher de sobremesa Ó, panetone, tá? Vou colocar o meu açúcar mascavo Você pode colocar açúcar cristal refinado ou o demerara, como eu estou colocando aqui Venho com o meu cacau em pó Né? O meu chocolate 50% Eu estou utilizando esse daqui Tá? 50% Mistura bem misturadinho Agora a gente vem com a farinha de trigo Mistura também Pra finalizar, a gente vai colocar as frutas Não coloca fermento, porque brownie não vai fermento, né? O brownie, na verdade, foi um bolo que ficou solado E acabou tendo o nome de brownie Porque, na verdade, ele é muito gostoso Ó E agora a gente vem com as frutinhas Aqui eu tenho uva passa, damasco picadinho e nozes Misturei bem misturadinho E tá pronto Agora é só levar pra assar Aqui eu separei uma forma untada De bolo tipo inglês Ela é da MC Formas Ela tem 25 por 10 centímetros, tá? E a gente vai colocar cacau em pó Nós vamos fazer com cacau em pó aqui, ó Nós vamos encacausar a nossa forma Já passei a manteiga Olha só o nosso brownie Já esfriou, já passei até a faca aqui Pra cortar os quadradinhos A receita me rendeu 10 quadradinhos de brownie Olha que maravilha Casquinha crocante Como um verdadeiro brownie, né? Maciez na parte de dentro E casquinha crocante Então aqui, ó A gente vai soltar os quadradinhos Olha isso E vamos embalar Pra presente Aqui eu tenho embalagem de saquinho de celofone Que tem estrelinhas Que eu acho super legal Também tem um só transparente Etiquetinhas de artesanal E essas tags lindas, maravilhosas Que eu recebi da Adalane A Adalane, ela trabalha com tags Etiquetas personalizadas com a sua marca Ela faz qualquer tipo de tag que você quiser E ela envia pra todo lugar do Brasil E o frete dela é preço único, tá bom? É super em conta Eu vou deixar aí o acesso pra vocês Na descrição do vídeo e o Instagram da Adalane Olha só Eu venho com... Primeiro eu vou colocar minha tagzinha, né? Eu vou utilizar um barbante Pra passar Aqui Vou escolher esse daqui, ó Tem vários modelos Eu escolhi esse Vou passar o barbantezinho aqui Só pra amarrar Vamos colocar minha fita Escolhi uma fitinha vermelha também Que é super mimosa E aqui eu venho com a minha tag por cima Dou um nozinho aqui atrás E corto o excesso E aqui, ó Uma etiquetinha de artesanal E já fica mimosa Olha que lindo Pra você presentear nesse Natal E aí, gostou da receita? Eu tenho certeza que você adorou essa receita Já deixou o seu like Mas antes da gente finalizar esse vídeo Eu quero desejar do fundo do meu coração Um super feliz Natal Pra você Pra sua família Pros seus amigos Pra todos que te rodeiam, tá bom? Esse ano de 2018 Foi um ano super especial pra mim Muitas realizações Tem as tristezas Mas ficam pra trás Que 2019 Venha repleto de alegria Não só pra mim Como pra vocês também Tá bom? Eu quero desejar do fundo do meu coração O que vocês desejam pra mim Em dobro pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!